Tá, dificuldade, podes, o brinque será perigoso para você entrar duas vezes ressuscitar se correr, é importante jogar dentro do ritmo Besta, o brinque será muito perigoso não será para você ressuscitar, seu ritmo deve ser preciso Botei na sequência de acerto e nível de fúria, a auto parece manter vivo, além de monitorar sigilos para não sobreviver Eu não sei se esse aqui tem checkpoint igual o Doom, então não sei se jogar dentro desse aqui, eu acho que esse besta é permadef Então acho que eu vou no bode, velho, besta? Mas eu acho que é permadef, velho, eu não vou tentar mais fazer isso Se tiver permadef não vai ter como, vai ter como ter de novo E João aí, futebol noite Porque permadef não dá Vamos lá, quero ouvir historinha, tô sentado, todo mundo senta aí E eu vou dizer, oi, oi, eu digo oi O oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi Oi, oi Oi Agora, os demônios não são os mais criativos Eles só chamaram ela O Unhono Mas, o inferno é o inferno E aí, eles levam o que você ama Eles levam a sua voz E agora, o que você precisa saber é Ela vai voltar Ok Aqui é o juiz Rulor das casas O divino Com um capítulo D O juiz pessoal viu para o desconhecido E só para garantir que o desconhecido não causou mais rústrias O juiz colocou ela Fica puta sempre bom, ainda vai no inferno Vê, a coisa é, só porque o desconhecido não conseguiu romper esses magros de gates Não significa que eles não podem ser rompidos Só porque o juiz Não significa que eles não podem ser rompidos Ok Ok E Jorge, boa noite Quando o inimigo mata mal, eles podem sacrificar uma parte de sua pontuação para ressuscitá-la Eles podem lhe dar uma segunda ou até uma terceira chance em um inferno Dependendo da dificuldade escolhida Ah, então eu só não vou poder ressuscitar sem perder ponto Mas eu vou seguir de boa É questão de aprender o jogo Doom sofreu pra caralho no começo também Era tudo certo no final, confia O jogo ritmado é foda de pegar o comecinho Mas depois a gente melhora Acho que não combina cavalo aqui não Placar fica mais bonito que o seu nome lá, é verdade Reproduzir Ah, legal que eu mostro o nome da música ali em cima e o artista Isso é bom Bom, porque se você quiser achar a música depois, né Tem como um estômago vindo, longe, longe Não se senti no ar Mas deixa eu ver se eu não vou tapar a arma na tela aqui Que talvez seja melhor deixar a câmera na... Na esquerda pra não tapar a arma, se eu tiver a arma na... É que eu não lembro de ficar pontuação, deixa eu... Deixa eu ir mais pra frente pra ver Aí deixa eu... Não, não vou esconder pra vida não Ih, caralho, fiz bosta Antes de eu saber onde eu tenho que eu deixar a câmera Eu não vou esconder pra ela Espere aí Mas basicamente essas setinhas que vocês estão vendo na tela aí é o ritmo Tanto se eu bater no ritmo eu venho ponto Tanto se eu bater no ritmo eu venho ponto Mesmo brilhando ficaram... Ficaram... Ficaram fracos Massacres auto-carve do ponto gol e dentro do ritmo Ok, temos a execução do Doom, a pontuação fica lá em cima e na direita fica a sequência de acerto, então é claro que vai ficar aí mesmo. Deixa eu esconder a praia pra evitar a gente perder FPS na live aí, porque eu quero que vocês curtam a música junto comigo. A gente ainda não está ganhando pontuação, tem um tutorialzinho básico. Tem uma caveira que está falando comigo? E a minha voz está sentada. E aí tá vendo que tem um medidor ali em cima? Quanto mais alto esse medidor fica, mais coisa vai entrando na música. Então, vocal, instrumento novo, uma animada inteira, desculpa. É simplesmente sensacional, velho. Se não ganhar jogo do ano, é comprado. Mas tem alguém em ring, né? E sabe como é que é? Sua fura aumenta as executorações de acordo com a batida. Ações perfeitas geram o máximo de fura possível. Maravilha. Boaowiada. Boa. 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 Se eu pegar 16, vai entrar o vocal, galera. Mano, sensacional esse joguinho. Você pegou uma impulsora de fúria, essa fúria aumentou em 16 vezes, os vocais entraram em ação. Eu vou dar só a espada, uso 2, tá bom? Eu não consigo fazer o último na espada, velho. Eu não consigo fazer o último na espada. Eu não consigo fazer o último na espada. Se inscreva no canal. 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 Peraí que ficar de espada é foda. Não acostumei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito difícil, é tipo um jogador Que é difícil, só que além disso você tem que estar precisando de uma nota Nossa, vai demorar muito o que eu fiz Mas vamos embora, a recompensa vale a pena Chaos Crystal perto de algum lugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o jogo da hora? É muito tecário, né? As músicas são todas boas, vai tomar no fim, cara Só conhecia uma música do jogo A pena que é curtinha, mas talvez acabe ele hoje Música Chaios Sem o brilhante Desenvolvimento Desenvolvimento Quando a maldade Tornada No fogo Nós podemos fazer Se bater na parede Fica difícil Desenvolvimento Continuar de manter um rígido experimento Calibrar latentes as configurações Tá de boa Só sou ruim mesmo Calma Talicida 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 평ausos Talicida 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 Grande Nilu Claro, posso matar o tiro. Ele está melhor, essas coisas, instigam, Ainda não, mas não, sagte não, mas não, mas não. O que você estárationado desse truque é? Essa ideia é um monte de forma de vermelho por meu corredor. É uma única vez que você está rto, não é? Não é uma única vez que você está ondulado? Você é uma única vez que você está na sua alma? O jogo é curto sim, João. E aí, Rodrigo, boa noite. Ele dá 12 agora, parece que ele dá uma explosão ali em área pra frente. Vou usar a minha espada pra cá agora. A porra, a brisa dá muito dano. Caralho. E aí, eu tô preso. Dafera, esse cara não retipou esse bicho não. Cadê o Gustavo que tinha visto aqui? Só pra garantir, tá vendo? Cadê ele? Cadê ele? Se inscreva no canal. Ah, entendi qual que é o da espada agora. Quando você usa o ultimado da espada, o ritmo fica muito forte. E aí você pode ficar dando um ataque sem parar. Agora entendi. Eu usei três vezes o que eu estava fazendo. E aí você pode ficar dando um ataque sem parar. Aqui, olha. E pega em área ainda. Muito bom. Eu caí na lava? É só o demônio, porra. E aí você pode ficar dando um ataque sem parar. E aí? Morri, morri Morri, morri Morri, morri Achei que eu ia nessa, hein? E aí, João. E aí, Turrão. Boa noite. Parece o Shrek Encantado aqui? Ah, parece o Encantado. Ah, com certeza. Príncipe Loirinho. Chega aí, rapaz aí. Boss? Tchau! 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 Tchau, Tchau! Pronto Porra, mais gente Ih, caralho, esse aqui não Isso endereia aqui Eu não vou ter perdido Vou morrer! Vou morrer! O Leonardo soltei o bagulho e ele se esconde, é que foda, não é? Uh! Muito bom esse álbum de metal que eu comprei, veio um jogo de graça! Novo Inferno, Stygia. Ok. Novos Tormentos. Devotador-Chefe revelou o caminho para os Tormentos. Matar-se no hit, contra comensurros, com armas largas de relíquias, convite para ganhar um símbolo. Persephone, tá. Novo recorde segundo de acerto, tá. Tem uma parte aqui que você vai ver sua pontuação total e vai aparecer uma lista de pontuação de todos os outros jogadores. Obviamente que eu não vou nem tentar chegar no top 10, né? A galera aí praticamente vive para fazer essas merda, velho. Não, só precisa ter uma ideia de placar. Eu sou a classificação 6668, velho. Não sei se vai dar para ver a primeira aqui. Acho que nem tem como. Mas, meu. Calcule, né? Eu sou a 6 mil, velho. Aqui, a top 10 milhões do mundo. Vamos ver. O cara fez, além do dobro, aqui, ó. 14 milhões, quase 15 milhões. 14 milhões e 994 mil de pontos. Até a próxima. E aí